A Lilian saiu de casa no Meridota bem cedinho para aproveitar a carona e ir até o hemonúcleo do ar-sangue. O transporte foi providenciado pelo projeto Fevereiro do Bem, da Associação Sem Limites. Muitas pessoas não têm condições de ir até o local, ou às vezes também o tempo, falar que não vai dar tempo de chegar e de voltar, e vindo buscar a gente é muito mais fácil. O objetivo do projeto é incentivar a doação de sangue e também o cadastro de doadores de medula. Para isso, durante todo o mês de fevereiro, a associação busca os moradores em alguns bairros de Bauru e leva até o hemonúcleo do hospital de base. A carona de volta também está garantida, e para os moradores não tem nenhum custo. O período de fevereiro é o período em que diminui sensivelmente o estoque de sangue no hemonúcleo. Então, nós buscamos colaborar nesse período para que haja o restabelecimento na normalidade. A Laís soube da campanha pelo Facebook e se cadastrou para a doação. O transporte gratuito deixou tudo mais prático e rápido. Facilitou muito, porque eu já tinha vontade, eu pretendia vir, mas só que nunca dava certo, porque eu não sei vir de ônibus aqui, e os ônibus em Bauru demoram muito tempo para passar. Então, o que eu gastei aqui uma hora, eu acho que eu teria gastado duas, se não tivesse a associação feito esse transporte. No hemonúcleo, o estoque de bolsas de sangue diminui em alguns períodos do ano, como no Natal e Ano Novo, e antes do Carnaval. Por isso, campanhas que envolvem grupos de doadores são bem-vindas. São vários parceiros todo ano que a gente está atendendo, e a gente pede que aumente esse número, porque eles vêm nos ajudar, e não só num período de festas, mas o ano todo, porque essas parcerias são importantes para estar lembrando a população realmente da doação de sangue e da medula óssea também. E a ação acaba atraindo também outros bauruenses. A Adriana, por exemplo, não precisou do transporte do projeto, mas soube da campanha e resolveu comparecer ao hemonúcleo para doar sangue pela primeira vez na vida. É um sentimento de gratidão, né? Você ajudar uma pessoa que você não conhece, eu não conheço o beneficiário, mas é gratidão, né? Você poder saber que você vai ajudar alguém. O projeto ainda vai passar por outros bairros, e a intenção é transformar os doadores esporádicos em voluntários de rotina. Agora nós temos uma base. As pessoas que estão colaborando, certamente irão colaborar daqui a três meses, quatro meses, novamente. O projeto ainda vai passar por três meses, Obrigado.